Ele não me conhece, mas já quer macetar Assinou meu OnlyFans, comigo ele quer sonhar Ele não me conhece, mas já sabe quem sou Sou toda peladinha na tela do seu computador Ele não me conhece, mas já quer macetar Assinou meu OnlyFans, comigo ele quer sonhar Ele não me conhece, mas já sabe quem sou Sou toda peladinha na tela do seu computador Alô amor, eu tô mais agora Você quer me ver pro webcam? Me liga esse tato lá pra eu chamar de amor Sabe que eu sou safada e na cama eu sou terror Sou aquela do OnlyFans que te dá muito tesão Sou sua web namorada, sei que ama esse rapão Thank you, I still have fun Thank you, I still have fun Thank you, I still have fun Ele não me conhece, mas já quer macetar Assinou meu OnlyFans, comigo ele quer sonhar Ele não me conhece, mas já sabe quem sou Sou toda peladinha na tela do seu computador Me liga esse tato lá pra eu chamar de amor Sabe que eu sou safada e na cama eu sou terror Sou aquela do OnlyFans que te dá muito tesão Sou sua web namorada, sei que ama esse rapão Eu sou a minha vida, sei que ama esse rapão Eu sou o que o amor eu sou terror Eu sou a minha vida, sei que ama esse rapão Eu sou a minha vida, sei que ama esse rapão